Fala galera, beleza? Aqui tá falando Júlio Baiano, eu sou streamer da NimoTV, nimo.tv barra Júlio Baiano, corre lá, me segue. Se você quiser jogar comigo também, corre lá, o nome que a gente vai jogar umas partidas pra gente subir de patente. Durante as lives, pode ser que eu tenha alguns códigos na mão, foi disponibilizado pelo PUBG pra você ganhar aquela skin marota por 7 dias. Então corre lá, segue o Júlio Baiano e é nóis. Falou, um abraço e bora pra live!